Salve galera, Original Sneakers na área, pra quem não me conhece eu sou o Thales e seja muito bem-vindo ao canal Outlet Nike, novidades, então fica no vídeo até o final porque tem muitos tênis legais, bora lá Curti bastante esse tênis Principalmente o Soushi na lateral do tênis Muito bacana esse Air Max Tanto na cor, modelo e conforto, gostei desse tênis Bem legal Air Max Genome Infelizmente não tinha o valor na caixa Mas vamos vendo aí outros tênis bem legais, Air Max 97 Eu tenho o Air Max 97 Se fosse pra escolher outro, escolheria o branco E o todo preto também, eu acho bem legal Um tênis muito bonito R$ 599 Já achei mais barato, mas ultimamente os tênis estão bem caros R$ 349,90 Também um tênis legal R$ 279,90 Sempre tem esse tênis na Outlet Nike Então pra quem curte esse tênis aí, sem erro Pode ir qualquer dia que você ache Ou ninguém compra Ou tem muitos R$ 229,90 Razoável aí o valor Esse também Um tênis mais básico O preto dele eu acho legal R$ 479,90 Air Max 270 React É um dos tênis aí Da minha coleção É um dos mais confortáveis Eu acho bem bacana O meu é aquele que tem parte do cabedal ali translúcido Blazer R$ 649,90 Sei que é um modelo caro Mas poderia estar com um preço bem melhor R$ 399,90 Não faz muito o meu tipo Mas eu acho bacana Esse daqui eu já gosto mais Um valor aí Razoável Mas eu acho um tênis bem bonito Olha esse daqui R$ 649,90 Ele era R$ 649,90 E agora está por R$ 649,90 Outlet Nike Esse eu acho bacana Não calcei Esse também eu acho bem bonito Estava menos de R$ 250,00 Na Netshoes Agora eu não sei Mas já faz um tempo que eu vi Estava um preço bem legal Lá na Netshoes Nike Shox R$ 479,90 O famoso Nike Shox O que você acha desse tênis? Eu tenho um 4 molas O meu é todo branco Ainda não usei Mas é um tênis aí Que uma galera curte E outras Odeiam Esse eu acho muito bonito Air Max Air Max 97 Al Black R$ 599,90 Air Max 95 Já é um tênis que eu não curto tanto Mas algumas cores eu acho Bem bacana Esses dois eu já não pegaria Mas esse daí eu já acho mais estiloso Olha ele aí Air Max 90 R$ 629,90 R$ 629,90 Saudade aí Quando eu encontrava esses tênis No precinho Hoje em dia Bem mais difícil Mas na sorte Ainda encontra alguns modelos aí De Air Max 90 Com preço bacana Outlet Nike R$ 549,90 Esse daqui eu gosto Não dessa cor aí Mas é um tênis que me agrada bastante R$ 799,90 Já é a parte dos tênis Femininos Air Max 90 Air Max 90 Diz aí nos comentários aí Qual tênis você prefere Air Max 90 Ou Air Max 1 Ou Air Max 1 Qual você prefere Deixa aí nos comentários aí Mas aí você tem que colocar Na balança O mais top Que você já viu Do Air Max 90 E o mais top Que você já viu Do Air Max 1 Qual você compraria Eu iria de Air Max 1 Eu gosto de alguns modelos Algumas cores Do Air Max 90 Mas eu iria de Air Max 1 Ou Air Max 1 Eu acho Bem legal Vapor Max No paredão Sem desconto Antigamente era paredão De desconto Na Nike Agora só na Adidas Na Puma E na Mizuno A Nike Eu nomeei De paredão Sem desconto R$ 379,90 Bem legal esse tênis Tem muitos tênis legais Só o preço Que não está muito legal R$ 399,90 React Element É um bom tênis também A Nike tem muitos tênis legais Que valem a pena Quando encontra Com desconto Porque ultimamente Não está muito fácil Quem sabe Na Black Friday R$ 549,90 Air Max R$ 270,00 Esse tênis Eu acho Maravilhoso Não nessa cor aí Mas tem muitas cores legais Um baita tênis Diga-se de passagem R$ 199,90 Verona 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 Tem alguns modelos Alguns modelos aí Do Verona Que eu acho Bem legal Um pouco diferente Desse daí Eu encontrei até um Na Sport Brass Verona Verona Muito legal Só que não tinha Número 41 Tinha até o 40 Olha o Blazer Plataforma Primeira vez que eu vi Foi no Outlet Catarina É um modelo Bem legal Também R$ 379,90 Esse eu acho Bem bacana R$ 349,90 Tem umas cores Desse tênis Bem legais Um branco Então é isso aí Outlet Nike Em Guarulhos Dentro do Só Marcas Outlet Espero que vocês Tenham curtido Deixa o like Se inscreva no canal E é nóis E R$ R$ T vivir